e aí 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 eu fiquei quase uma hora galera tentando desbugar minha base mania base bugou velho e aí e aí e aí e aí e aí eu fiquei quase uma hora mano se não fiquei mais de uma hora o outro martelinho vem cá zumbizão o outro latãozão ali ó mano queria achar vela para o carro do radiador velho e aí gasolina eu acho um posto de combustível é um alicate gasolina eu acho um posto de combustível velho vou lá e pega gasolina do posto de combustível outro óleo deixa eu pensar mano vem cá você caramba beleza vou lá para a base mano vou guardar isso aqui galera aí depois eu volto mano para ver se eu acho mais alguma coisa para cá chegar galera vai vai a fé mano é porque é perigoso servidor tá lotado mesmo cara vim dar um tecão já era é cheio de camper servidor mano e chegar em velho tem que fazer uma outra outro portão vai e aí e aí e aí e aí e maria começou e aí e aí assusta não portão beleza mano o que ali vou chegar na base tão bom vai Tão bom chegar na base, manos Cara, se liga, galera Tô fazendo a base sozinho, mano, ó Nessa aqui eu vou colocar só as peças de carro nessa aqui, ó Colocar os olhos Pneuzão Deixa eu ver o que mais cabe aqui Acho que cabe dois pneus só, mano Nessa aqui eu vou colocar, deixa eu fechar isso aqui Fica ligeiro, mano, tem player, velho Vocês viram ontem na trade lá? O cara me deu um caixa de prego, mano Eu pedi pro cara os pregos, o cara me deu prego Gringo, mó gente boa, mano Vem pro cara lá Ó, fizeram buraco aqui agora, hein, velho Ah, passou alguém aqui, velho Doze Caraca, passou o cara aqui, velho Ah, tem umas coisas aqui na base do cara, hein, velho Ah, tem umas coisas aqui na base do cara, hein, velho Ó, prego Ah, vou te trollar, filho O cara tá fazendo base aí, velho E a base dos caras é gigante pelo jeito, hein Temos vizinho, hein, galera Por que ele fechou? Deixa eu ver como é que tá aqui Olha os caras, tem um carro lá dentro Peraí Caraca, os caras tem um carro ali dentro Aqui é a clã grande, hein Tem armário Nossa, velho, consegui se entrar Aqui a base dos malucos é grande, velho Mano, o carro dá pra pegar as peças Deixa eu encostar, quer ver? Ó, caceta, velho Falei pra vocês? Puta cara burro, velho Nossa, puta cara burro Puta cara burro Falei pra vocês, velho Vou levar outro radiador pra minha base Vou levar esse radiador também Foi só de raiva Vou voltar pra base Vou pegar outro, não sei se foi o pneu que cabe no carro Deixa eu ver Caraca, filho Falei pra vocês, cara, era animalzão Será que o carro tá ali ainda? Deixa eu ver Deixa eu ver se esse pneu cabe lá Eu acho que esse pneu não vai caber, mano Vou colocar aqui Deixa eu ver se esse pneu não vai caber no outro, será? Ó, a bateria Fecha, filho Bebala, a base não destrói aí nesse server não Nesse servidor não, galera Só se o cara for hack ou foda de mim Pra poder destruir a base aqui Porque Aqui é anti-ride, mano Parece que eu ia fazer a base também, né, mano? Num servidor aqui Ride dá fácil, né? Tanto trabalho pra nada Colocar essa munição aqui, ó Eu ia dar uma cutilada nele Tem que pegar água lá na Na cidade ali De boa Deixa eu ver Como eu consigo fazer nessa base aqui, mano É... É... Unha... Um... Um... Hum... Um... Um vou deixar os caras sem pneu vou deixar os malucos sem pneu mano, esse negócio tem uma porta do lado aqui, ó eles fecharam, será? fecharam eu queria saber onde foi parar o carro, sabe o carrinho, mano? aquele carrinho azulzinho, tá ligado? caçamba, velho se as rodas dê certo, já era, hein? ah, não dá, mano, ó não dá as rodas, velho caramba, vou jogar essas rodas fora vamos ver a gasolina vamos embora, vamos ver o que a gente faz vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá Legenda Adriana Zanotto